Fala pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje eu vim aqui reagir a 3 raps do drop de Jojo Bizarro, que está sendo feito, produzido, cantado pelo pessoal da ORT. Eu já gravei o Ato 1, né, onde eu falei de 4 raps de 4 personagens, do Gil Brandão, que foi cantado pelo Flash Beats, do Jonathan Joestar, que foi cantado pelo Taka B, e o rap do vilão Cars, que o cara, ele quer brilhar mais do que o sol, lá do canal do Okabe, e do Joseph Joestar, que é o cara que ele não queria salvar a serigaita lá, muito legal aquilo, lá do canal do One Rap, então esse vídeo ele já foi gravado, provavelmente, talvez, mesmo que seja incoriente, eu poste esse Ato 2 primeiro, porque ele ficou menor, então ele vai dar menos trabalho pra poder editar do que o primeiro, mas fiquem cientes, sabendo que o Ato 1 vai sair, porque eu gostei demais, e de qualquer forma, ele vai sair, e ainda hoje. Talvez o Ato 3 e o Ato 4 não consigam postar hoje, tá? Só poste amanhã, mas de qualquer forma, eu vou estar reagindo tudo aqui, e lembrando que os links originais vão estar aí embaixo na descrição, e lembrando, eu nunca vi Jojo Bizarro, a única coisa que eu sei é o que eu vi nos 3 raps de Jojos que eu já reagi, que foi o rap lá do canal do Sheen, né, do Joseph e do Kaisar, ai que lindo, agora eu acho lindo, porque depois de ouvir o rap do Joseph eu acabei entendendo lá, tá? E os dois raps do canal do Ori, MC e do Okabe, que é fim da linhagem e linhagem de sangue, que é um rap da família Joestar e dos vilões de Jojos, enfim, né? E aí agora eu tô reagindo ao rap desses personagens aqui, do drop da URT, e eu tô reagindo em sequência, tá? Então lembrando, mesmo que eu não poste o ato 1 primeiro, ele ainda sai aqui hoje no canal, se der tudo certo, tá? Então sem mais enrolação, bora lá, o primeiro rap que eu vou estar reagindo é o rap do Jotaro Kudyo, cantado pelo Gabriza, o segundo rap é o rap do Josuke, Rick, não sei o que, cantado pelo Halk, e o terceiro rap é o rap Yoshika Kuro, que foi cantado pelo incrível Shida, tá? Então, sem mais enrolação, Jotaro, pra mim Jotaro, ele era da família de Ostar também. Três! Ui! 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 É uma escrava! Olha a escrava! Ah, ele é do Ura Ura! Nossa senhora! Brutal, hein, Gabriza? Tem hat do Gabriza aqui do rap do Mike Draken, participação do N-Hat. Música Eu acredito! Música 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 Qual era você tentar Sempre tenho um Jojo pra te derrubar Jotaro, esse é o meu nome Eu nunca perdi uma bica Em frente se você é sujeito homem Se tocar em quem amo eu irei te destruir Nosso sangue nunca será fácil de um ser tão ruim Anos passaram, nova missão Josuke saiba se é onde eu estou Fale do cabelo, mas sem intenção Moleque, pense antes de me atacar Relógio bonito, ensino seu braço É uma pena que ele não vá mais prestar Mas fique tranquilo, ele tem conserto Menos sua cara que vou deformar Kira, hoje você tá sem sorte O seu Kilekine me dá dano Você acha que eu ligue o preço em sangue? Me levante porque eu tô apenas começando Eu estendi de blocar na porrada Não tenho a perdão, o sangue vai jorrar Eu nunca perdi uma só batalha Porque o meu sangue é de um Jojo está E eu chego a Kike Tá bem grande, tá com o Jojo E quem linda que eu não tio não Não pode me matar Toque de roça e direção de corpo Não faz diferença Pois todo o seu faro E o arrombado que mexeu comigo Consegue eu fugir da visão de sapato Alada, com medo Você tem pra capó E é um psique que se mexa Nossa, que brilhação de voz, hein, Gabriela Você acredita aí Se tocar em quem amo será seu fim Não aguanta qual era você tentado Sempre tenho um Jojo pra te derrubar Jotaro, esse é o meu nome Eu nunca perdi uma briga Em frente de você é sujeito Se tocar em quem amo eu irei te destruir Você deve estar sem garganta, hein Avisual por Shein, ó Caralho, hein Nossa Melhor rap do drop Até aqui Dos quatro, esse é o melhor Gabriza, isso é tudo graças a você Porque você cantou Em três entonações diferentes O personagem parece que ele é interessante Mas parece que você deixou ele muito mais legal Do que eu achei que ele era e tal Não sei, mas enfim Ficou demais, ficou sensacional Você gritou Você falou grosso Depois você falou fina Depois você foi com mais calma E depois foi com o jeito Caralho Parabéns Parabéns Nossa, eu não sabia que você cantava com tanta qualidade Assim, eu já sabia que você cantava bem Mas você se superou, viu E o beat, muito bom Apesar que eu reparei muito mais na letra do dia do que no beat Mas esse beat, essa batida aí Ficou muito legal De verdade mesmo E a edição também ficou muito boa E caralho Que tanto de sangue que tem nesse anime, né Acabou chamando a minha atenção, né Muito bom Muito bom Muito bom O melhor rap até aqui Muito bom Desculpa todo mundo aí Mas Gabriza, você arrasou O próximo rap é Crazy Crazy Diamonde Do Josuke Um outro nome grandão, hein Cantado pelo Hawks 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 ele canta muito bem Ele tem uma vozinha sensacional Canta meu ouvido, Hawks Tua vida Mesmo com o meu stand Eu não pude proteger quem amou Josuke Higashikata Jotaro, Jostar Veio um encontro pra erradicar Usuários de stand Mas não posso te ajudar Eu não sou igual você Porque eu deveria me importar Mas tudo mudou Meu amor Não há me deixar Eu juro que Eu vou proteger todos Que amor Conjo que Josuke Josuke Nada de mal vai acontecer Enquanto eu estiver aqui Josuke 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 Crazy Diamonde Crazy Diamonde E Professora de inglês Hein Eu Futura Vale nada Uai Uai Me dê o arco, faça pelo cuiazo, você deve entregar Yoshiga, que queira, você mata o meu amigo Não vai sair impune, eu vou te caçar Não vai escapar, vou te matar Corte sua mão, mude de aparência Eu irei te parar E se será o seu brinco Tensou em quem? Tá bom? Bom, eu gostei, só que parece que desse eu não gostei tanto como eu gostei dos outros, sabe? Eu não sei se é o personagem, mas deve ser, ele não é tão massa, tão descolado que nem os outros. Eu gostei muito do jeito que o Hauke cantou e a edição eu achei ela simples também, em comparado com as outras edições, mas ela ficou muito boa. E eu gostei muito do jeito que ele cantou, de verdade mesmo. E o beat também, o instrumental que por baixo combinou bastante com toda a história, ainda mais na hora do refrão, né? As batidinhas ficou bem encaixadinhas mesmo, parabéns aí pra quem fez, muito bem, a mix ficou sensacional. Não sei como é que ficou antes da mix, mas provavelmente deve ter ficado melhor depois da mix, né? Mas enfim, eu gostei muito mesmo, mas o personagem não me agradou, ele não é tão legal como os outros personagens, né? E aí agora o próximo rap que eu vou estar reagindo é do Kira Yoshigaki, que parece que ele é um vilão, porque parece que ele matou alguém que esse cara que eu acabei de reagir gostava. Só que esse rap é cantado pelo Ishida, sério, o Ishida é um vilão? Nossa! Vamos ver como é que ficou, né? O próximo rap que eu vou estar reagindo é o rap do Yoshigaki Kira, Song de Ojo Bizarro, cantando pelo Ishida. Antes de eu dizer se eu vou gostar ou não desse rap, eu tenho que dizer que eu sou muito fã do Ishida. Pra mim ele é um dos melhores cantores de rap nerd aí que tem na atualidade. O tom da voz dele é maravilhoso, sensacional. O jeito, nossa, o jeito que ele canta, as letras dos raps dele, pra mim eu curto muito, é um dos meus favoritos. Mas parece que esse cara é um vilão, né? Então, bora lá. Terceira música do Ato 2. Mas eu não perderia também. Entre todos os demais, eu me distarrar. Eu pipi a minha vida no anônimo. Mas após irmãos tão lindas, eu não consigo conter. Meio estende feio a se desenvolver. Eu fiz o minha vida tremendo. Que exalto normal? Eu difendo minha rotina como um homem normal. Às vezes mata alguém, roubo sua mão pra mim. Pera, isso pra você não é normal. Eu quero que exploda de forma sutil. Você não vai me revelar. 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 Eu vou te ver. Ah, é. É um cara que tem peitos por bater em mulher. Eu sou o Yoshiká Rikira. Uma vida tranquila Eu não vou deixar me revelar Um garoto descobriu e eu vou ter que te matar Eu não ligo seu acidente que você descobriu isso Eu vou desfudir agora e voltar pro meu trabalho tranquilo Tanta gente querendo me encontrar assim É uma pena pois eu não quero tanta atenção em mim Jodaro, olhe para cá Só pra buscar meu terno mas eu não vou deixar sem me revelar Vocês tentaram me parar mas Bivete você é quem? Pra me manter escondido eu mato você também Já tá dando meu horário Você deve tá brincando Essa meia tá ao contrário Está incomodando eu consigo escapar Meu rosto já foi reconhecido por elas Então vou ter que mudar Cinderela mude o meu rosto com os seus poderes Eu quero que exploda de forma sutil Você não vai me ver ela Eu quero que exploda de forma sutil Eu vou te explodir Eu tenho poeira vai restar Eu quero uma rotina mais calma que a minha Seguindo e se empadando o dia a dia Viver uma vida tranquila Eu sou Yoshikagi Kira Toda você se chama de pira né Eu sou Yoshikagi Kira Uma vida tranquila Uma nova vida, uma nova família Eu encontrei Minhas uias estão crescendo ao passar dos dias Fazer que eu não me controlei Não é que se descubra quem sou Mas como essa fita se a sorte vira ao meu favor A terceira bomba explode o tempo Você volta para o mesmo momento Você volta para o mesmo momento Tudo que eu toco vira bomba Bomba Uma rainha assassina Eu prefiro viver na sombra Sombra Uma vida tranquila Uma vida tranquila Aqui para cá Que é me revelar E todo mundo vai voltar Uma rainha assassina Que não tem como impedir E o Yoshikagi É garantia que vai explodir É o meu petite É matar a mulher Para a sua mão para a minha Fetite de matar a mulher Que escroto hein Tirando o personagem que é um escroto Um otário, um idiota, um ridículo Que tem feitiço por bater em mulher Devia prender algumas coisas por sangue Eu não gostei dele E não gostei desse rap também Porque esse personagem é ridículo 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 Eu espero que ele tenha uma morte muito violenta No anime ou no mangá Eu espero que ele morra De verdade Enfim Bom Eu gostei do beat Gostei da edição Achei a edição simples Não teve letrinhas Mas não que isso fez falta Não que incomodou Porque o Ishida O Ishida Tudo que ele canta Fica bom Então Muito bom Muito bom Só que o do Gabriza Ainda continua sendo o meu rap favorito Porque ficou tudo perfeito Naquele rap Inclusive Nossa A história do personagem O jeito que ele cantou E o rap do Ishida Ficou muito bom A edição ficou boa O mix ficou muito bom Ficou tudo bem encaixadinho Tudo bem feito Sabe Bem na hora certinho Então isso tudo é Graças ao mix Quem fez a masterização Então parabéns Para vocês E o beat Também ficou muito bom Porque combinou Com esse cara assassino É um beat descolado Misturado com tensão Então assim Realmente eu gostei Então Esse foi o fim Dos vídeos Do drop Do ato 2 Provavelmente Talvez esse vídeo Ele vai sair Antes do ato 1 Mas o ato 1 Saiu em breve Porque ficou Bem menor Do que o primeiro vídeo Ficou pelo menos 10 minutos Menos 10 minutos a menos Para poder editar E postar Mas enfim Espero que vocês tenham gostado E se inscrevam no canal Ative o sininho Para quando eu postar Os outros vídeos Dos outros atos Desse drop E vocês sejam notificados Tá certo Lembrando que os links originais Vão estar aí embaixo Então vocês são Um beijo Fiquem com Deus E a gente se vê por aí